Esta será Jamais pensei que eu iria sofrer Quando decidi abandonar você Hoje me perdi nesta solidão Me perdoe querida por eu agir assim Se lembrar de mim faça oração Não sei se estou vivo ou estou orrendo Pagando o pecado De minha ingratidão Esta será Esta será Minha última canção Que fiz com coração Pro meu querido bem Jamais pensei que eu iria sofrer Quando decidi abandonar você Hoje me perdi nesta solidão Que pena querida tudo teve fim Se lembrar de mim faça oração Não sei se estou vivo ou estou orrendo Pagando o pecado De minha ingratidão